Guardas cumprem mandado de prisão durante um patrulhamento pela Zona Leste, a equipe Motos GM avistou aí um rapaz em atitude suspeita, realizada a abordagem, tratava-se de Ebert Roberto da Silva Miller, o qual havia aí rompido a tarda tornozeleira, que devia estar na canela do bicho, né? O equipamento estava onde? Na casa dele e foi entregue pela mãe do cara, chegou lá a genitora e está aqui a tarda tornozeleira. Diante dos fatos, dada a voz de prisão, a Ebert ia encaminhando a delegacia para os procedimentos, mas no trabalho da Guarda Municipal.